Este motorista tinha uma cartela de rebites na cabine do caminhão. Já estava na estrada 12 horas seguidas, numa viagem entre São Paulo e Brasília. Rebite é uma anfetamina, droga estimulante, que mantém uma pessoa sem dormir até por dias seguidos. E muito fácil de comprar, segundo os próprios caminhoneiros e a Polícia Rodoviária Federal. A polícia pega em média de 20 a 25 flagrantes mensalmente. São motoristas que compram em postos de combustíveis ou até mesmo em locais exclusos para fazer a utilização desses medicamentos. Os caminhoneiros costumam tomar dois ou muito mais comprimidos para ficar o tempo todo acordados. O organismo cobra a conta. Gilberto descobriu depois de três anos usando a droga. Eu tive problema de pressão alta, não conseguia dormir. O dia que eu estava de boa para dormir, eu não dormia, variava, levantava nervoso, levantava muitas horas na noite. Essas drogas, elas também podem causar quadros de delírios, de paranoia, delírios de perseguição, alucinações, agressividade, irritabilidade, picos de raiva. Isso pode acontecer. Misturado com outras drogas, o ribite pode ter efeitos ainda mais devastadores. Com bebida alcoólica, por exemplo, pode alterar o ritmo do coração, causar infarto e até derrame cerebral. Segundo pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, três em cada dez caminhoneiros usam ribites. Só este ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu 4.300 comprimidos em poder de caminhoneiros nas estradas brasileiras. A Polícia Militar de Goiás desmontou um laboratório em Goiânia que tinha pronta uma tonelada de comprimidos. Três pessoas foram presas. E o ribite pode ter relação direta com a violência nas estradas. De cada 100 acidentes, 37 têm uma carreta envolvida. Segundo normas do Conselho Nacional de Trânsito, o motorista de carga deve parar a cada seis horas de viagem por pelo menos meia hora. Deve descansar 11 em cada 24 horas, sendo oito sem intervalo. O caminhoneiro flagrado com os ribites foi obrigado a parar para descansar em Goiânia. E vai ter de pagar multa de quase 3 mil reais por dirigir sob efeito de droga.